20 mil comprimidos de êxtase foram apreendidos hoje pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. A apreensão foi na cidade de Barra Velha e segundo a PRF, a droga estava sendo transportada por um homem de 25 anos em um carro que seguia de Curitiba, no Paraná, para Balneário Camburiú, no litoral catarinense. Os comprimidos estavam separados em pacotes com mil unidades cada um. O responsável foi preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.